Olá, eu sou a Debra, eu sou do 1º B, eu vou ser presidente do Densidade. Bom, o intuito do meu PJ vai ser trabalhar com os movimentos, a linguagem corporal e também aprender sobre a história da dança. Sobre as músicas que serão trabalhadas, os estilos, pode ficar tranquilos porque o nosso grupo será bem eclético enquanto é isso. A participação de vocês, vocês terão que ter compromisso, porque o nosso grupo, além de ser um grupo harmônico, vai ter que ter uma participação de vocês e vocês terão que ter compromisso. Isso é essencial. Espero que vocês gostem de vir fazer parte desse semestre comigo. Vão ser muitas coreografias e atrapalhadas. Beijo, espero vocês.